Oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Bom, meus amores, o vídeo de hoje eu mostrei pra vocês um pouco do meu dia, a minha rotina, a minha alimentação. E também, eu fui caminhar com o meu bebê. Outra coisa que eu queria comentar aqui, porque eu vou gravar um vídeo, sim, específico, falando sobre o poder de caminhar. Eu sempre gostei de caminhar. Quem é das antigas sabe que eu gostava mesmo de mostrar pra vocês a rua. E eu sempre... Gente, eu sempre caminhei, né? Inclusive, como eu falei, vai ser um tema pro próximo vídeo, sobre o poder de caminhar. E meu bebê, ele ama caminhar comigo, ele gosta de estar fora de casa. Eu quero muito incentivar vocês a fazerem isso também. Gente, sem aquilo, ai, mas eu não moro nos Estados Unidos, a minha rua não é assim, que não sei o quê, lá, lá, lá. Para de ser negativa nesse ponto, sabe? Tipo assim, eu acho que não tem um porquê a gente ficar fazendo essas comparações, sendo que não vem ao caso o lugar que você mora. Às vezes a gente coloca em filhos, obstáculos, só pra não fazer aquilo. E você nem sabe que você tá colocando esses obstáculos só pra você não fazer aquilo. A nossa mente, ela buga às vezes. Então a gente tem que, ó, sempre estar com o pé no chão e no controle. Então eu quero sim gravar um vídeo falando sobre isso, sem essa negatividade do lugar que você mora. Gente, vai ali na padaria e volta, sabe? Caminhar faz um bem danado. Eu quero muito incentivar vocês a fazerem isso, porque eu me sinto muito bem sempre quando eu caminho. Isso me ajudou muito na depressão. A gente vai conversar, tá bom? Então, sem mais delongas, e bora começar o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Meus amores, acabei de gravar um vídeo pra vocês sentada. Eu passei uma maquiagem, porque esse vídeo eu gosto de passar uma maquiagem mais bonitinha pra gravar. Oi. Vou escovar meus dentes. Eu quero caminhar com o bebê um pouco. Nossa, eu tinha que lavar o banheiro. Não lavei o banheiro hoje. Hoje, praticamente, eu só fiquei... Porque quando a gente tenta trabalhar com a internet, parece que a gente tem que dar um pouco mais de atenção pra internet, né? Mas tô tentando aprender a me conciliar, tipo... Sendo uma... Não, 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 não. Só não tô lá porque tá com música alta, ele gosta de ouvir música. Então, eu escovo meus dentes, que eu quero caminhar com ele. E vou tentar mostrar um pouco do meu dia pra vocês. Tentar, assim, resumir como tá sendo o meu dia. Eu só não comecei de manhã, porque de manhã eu tava ocupada. Muito ocupada. Então, agora eu vou dar uma escovada nesses dentes. Passar um desodorante pra gente caminhar um pouquinho antes que meu marido chegue. Gente, eu queria mostrar mais coisas pra vocês. Eu fazendo, tipo, lava no meu rosto, as coisas. Porém, a minha pia é muito pequena. Se eu movimentar demais, cai o celular. Então, esse é uma das coisas que eu não gosto dessa pia pequenininha. Mas sou grata a ela. Te amo, pia. Obrigada. Bom, meus amores, tô passeando com o meu bebê agora. Say hi. Hi. Gente, resolvi sair de casa um pouco pra passear. O poto tá gostoso, mas tá ventando demais. Tipo, muito. Eu tô até de meia, calça. Toda bagunçada. Literalmente, eu tô muito bagunçada hoje. Bom, meus amores, eu tô aqui sentada num lugar que eu gosto muito. Então, se eu andar um pouquinho ali, eu chego no Batuba, que é um lugar onde vende açaí, pão de queijo. Eu não sei se vende coxinha, mas vende é Guaraná, essas coisas. É um lugar brasileiro. Mas, eu lembrei que eu tenho açaí em casa. Então, eu acho que eu vou comer de casa mesmo. Só não vai ter Nutella, essas coisas. Mas eu gosto muito daqui. Aqui é o lugar que tem feirinha. Por isso que eu falei, é bem partindo de casa, aquelas feirinhas. É, coisas feitas à mão, sabe? É muito legal. Como eu falei, é caro. Porém, se eu tivesse cozinheira, eu compraria. Então, eu acho que eu tô aqui. Gente, em casa, nossa, 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 eu tô com uma fome. Uma fome que eu não queria comer, sabe o quê? Não queria me render ao bendito miojo. Porém, não vou mentir pra vocês, não, gente. Tô com muita fome. Porém, eu não vou resistir. Um minutinho agora seria muito bom. Mas, ó, só fazendo um pequeno resumo do que eu comi hoje no meu café da manhã. Eu comi, eu tomei minha vitamina, né? De banana, com as frutinhas vermelhas e o que mais? Tinha proteína na minha vitamina. Aí, eu também comi um pão com presunto e queijo na chapa. Também quero acabar logo com esse pão. Por isso que eu engordo, sabe? Mas, também, eu vou pra academia amanhã. Então, amanhã eu vou botar pra ferver. E agora eu vou comer o miojo. Mas, também, provavelmente, eu vou jantar depois que meu esposo chegar. Daqui a pouco ele tá chegando. Então, eu vou fazer o jantar também. Só que, sabe aquela coisa? Vai ser, tipo, a entrada. O miojo vai ser, tipo, a minha entrada. Mas, ele vai ficar muito gostoso. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como ele vai ficar. Eu não vou esquecer de filmar hoje pra vocês como ficou a minha comida. Porque eu esqueço sempre. Eu tenho muita dificuldade em mostrar as coisas por completo, sabe? Bom, gente, ficou pronto. Tem mais na panela. Mas, eu coloquei brócolis e também coloquei couve-flor. Gente, tô na minha cama. Eu, finalmente, tô na minha cama. Hoje eu tive um dia tão ocupado. Parece que eu tô ficando um pouco estressada, sabe? Por conta da minha rotina que tá muito bagunçada. Pequena desabafa aqui pra vocês. Mas, a minha rotina tá tão bagunçada. Eu tô em ligação também. Eu não sei, parece que tá me dando cansaço mental e um pouco de estresse. Por causa da minha rotina bagunçada. Então, olha, se Deus quiser, eu vou começar a arrumar essa minha rotina. Os meus horários. Pra ficar com meu filho também. Porque tá tudo muito bagunçado e muito sobrecarregado pra mim. Mas, depois a gente conversa mais sobre isso. E também, porque agora também tô produzindo conteúdo pro Instagram. E parece que eu não tô conseguindo, sabe? Tipo assim, mentalmente. É YouTube. Instagram, eu amo demais o YouTube. E eu nunca vou abrir mão, porque eu gosto muito daqui. Então, enfim. Mas, tô lendo um livro que eu gosto muito. Muito mesmo. Ele é bem legal. Bom, gente. Agora eu vou lá pra sala pra ficar com o meu bebê. Vou dar um danoninho pra ele também. E é isso. Eu vou agilizar também, porque eu acho que... Não sei se eu vou à noite no mercado agora. Ou se eu vou depois. E quero ir pra academia também hoje. Sexta-feira, né? Eu vou sexta, sábado e domingo. Mas, é isso. Deixa eu ficar com o meu neném agora, que eu tô morrendo de saudade dele. Não que eu não fique com ele, né, gente? Mas, assim, ele tá lá sozinho. E dá uma saudade. Eu acho que só quem é mãe vai entender isso. Sério. Gente, tô comendo o danone junto com o bebê. Tá muito bom. Porque a mãe, às vezes, tem que comer coisa escondida. Porque tá muito bom. A gente que tem filho, eu acho que uma das melhores partes de ser mãe é quando a gente para de fazer as coisas que a gente tá fazendo pra dar atenção, né? Hum, eu amo, gente. Gente, acabei de chegar na academia. Bora pra minha rotina de sempre. Gente, acabei meus treinos. Nossa, graças a Deus. Sério. Hoje, eu não treinei focada. Não treinei nem um pouco focada. Me sinto frustrada quando eu não consigo, tipo, me concentrar. Mas, a gente tava muito tinha academia. Porque o horário mudou. Tá mais cedo. Aí, as pessoas tão vindo... Ou, melhor, eu vim cedo hoje. Quer dizer, eu acho. Eu acho. Tô cansada. Bom dia, meus amores. Acabei de chegar na academia. Tá bem limpinho hoje. Uau. E hoje, eu vou ter um dia com a Rita. Eu acho que a Jenny e a Cis estão aqui, ou não. Nunca mais eu vi elas. Tô com saudade delas. Tipo assim, saudade de quando elas estavam aqui, sabe? No banheiro. Enfim, gente. Cheguei na academia. Tô cansada. Tô cansada. Gente, acabei meus treinos. Hoje, eu consegui fazer mais focada que ontem. Tô até feliz. Fiz bastante focada. Fiz bem focada e tô com muito, muito calor, gente. Sério, acho que hoje tá um dia quente. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Aqui, tem o bigode da Bunny, ó. O bigode da Alakai, eu guardo todos. Faço uma coleção. Quando o bigode da Alakai. Então, vocês tão vendo que aqui tem? Depois eu mostro pra vocês todos que eu tenho. Loucura, né? Agora, saindo pra casa, vou mostrar pra vocês que eu tô tomando uma proteína nova. Tô tentando me acostumar com ela. Vou mostrar pra vocês depois, porque a gente ganhou no Natal pro pai do meu esposo. Aí eu mostro pra vocês em casa. Gente, essa é a proteína que eu tô tomando. Mas a Jora falou que ela não é boa. Tchau, tchau. Música Amores, o vídeo já chegou ao fim Mas eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês quinta-feira, se Deus quiser Fiquem com Deus E big beijo, matão borrado Bug, bug, bye, bye Fui Música